Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, Farol Podcast, número 18, ok? Já tentamos várias vezes aqui, só com vozes, às vezes até tentamos com a imagem, mas hoje é especial, uma gravação especial com o deputado amigo da toda região, o deputado Wesley Giriboni e com os parceiros, o Silvio que já participou do podcast com a gente, o Pedro Paulo, que é meu braço direito, embora ele não seja de tanta direita assim, né? E hoje também o Nathanael, que já tive o prazer de trabalhar com ele há muito tempo, é sensacional. Nosso podcast de hoje a gente vai abordar os assuntos no seguinte, seja lá o que acontecer aqui, tá bom? Deputado, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Luiz, Pedro Paulo, só que está me acompanhando aqui, o Silvio, o Nathanael, o Edinho, o Ilha, o Matheus, os nossos amigos. É um prazer poder estar nesta tarde gostosa aqui, entre amigos, aqui na cidade de Itaí. E é mesmo, seja bem-vindo, deputado. Se dentro de mão, assim, Itaí tem um amigo no deputado. Eu acompanhei, acompanhei antes até de 2018, 2018, o deputado, naquilo que ele pode fazer por nosso município, ele não mede esforços, é um amigo. É importante ter amigos, né? Apesar de ser um deputado estadual para militar na política, ele é um amigo de Itaí. Isso é muito importante. É bom deixar bem claro isso, né? Depois nós vamos cutucar ele, mas é um amigo de Itaí. Silvio, eu mais uma vez agradeço o convite e o espaço. Estarmos aqui hoje reunidos, entre amigos, como já havíamos dito, como vem sendo dito, a presença do deputado, que é um grande parceiro, um grande amigo mesmo, não só de Itaí, mas especialmente de Itaí, né? A Longa Dada é um deputado muito preocupado com a região, é extremamente regionalista, está sempre presente, buscando atender as demandas, buscando saber o que a região precisa. Deputado Edson Giriboni, muito obrigado mais uma vez pela sua presença em Itaí. E o senhor aqui já é praticamente um cidadão itaiense. E é palmeirense. E é palmeirense, né? Todo mundo que é inteligente é palmeirense. Obrigado mais uma vez, obrigado Luiz, obrigado Pedro Paulo, Natrael, também, né? Que aceitou com muita gente, obrigado. Opa! O Natanael é aquele cara que sempre está ali com o deputado, faz muitos anos, né, Natanael? Desde 2005. É um baba-ovo mesmo lá. É nada, é um grande admirador do trabalho, né? O deputado sempre foi muito recíproco, muito amigo, assim, não esqueço a primeira vez que ele recebeu lá no gabinete. A primeira vez ninguém nunca esquece, né? Foi muito. O deputado não perdeu a virginidade. Então, foi assim, uma pessoa que a gente admira e aí, para a família e para quem quer que seja, ele faz a diferença, né? É a pessoa que sempre está presente. O deputado veio aqui hoje, nessa segunda-feira, né? De manhãzinha, foi cumprir, agora já está bem gostoso o dia. Ele veio para apreciar a festa do Padroeiro, né? Santo Antônio. É casamento inteiro. Não conseguiu casar o Pedro Paulo até hoje, mas tudo bem. A vida é assim, né? Não falta o pretendo. Mas não é a primeira vez, né, deputado? Já esteve aqui em outras pessoas, né? Já tive outras vezes. Sempre tivemos presente aqui, né? Tivemos outras vezes. A festa de Santo Antônio é uma tradição aqui de Itaí. Tivemos outras vezes e hoje foi um prazer poder estar aqui num dia especial aqui para Itaí. O deputado Edson Giriboni, eu já estava conversando um pouco antes aqui, né? Eu tenho lembranças dele, né? De todo o trabalho que ele faz na região. Não é babando ovo, viu, Nathaniel? Mas ele, né? Eu tenho conhecimento dele, lembranças dele desde tempos, né? Da gestão do Chico Neres em Barão. Do saudoso Hernani Camargo, Itaporanga, né? Do doutor Miderson. Do doutor Miderson, Itaparituba, também saudoso, né? Do saudoso Jair Canhato, Itaguaí. Do Paulo Amamura, em Partura, né? Do Zé Tonon, né? Do coronel Macedo e assim por diante. Aqui também na nossa cidade sempre tivemos presente. Sempre colaborando com a região. Da maneira que o deputado tem que colaborar, que é apertando verbas, é claro, né? Que o deputado tem que fazer isso, né? Ele tem que servir a região naquilo que ele pede. Mas muito mais que isso, intercedendo em alguns assuntos importantíssimos, né? E como foi aqui a recuperação da Raposa dos Tavares recentemente, né? Que ajuda realmente toda a região nossa, né? Toda a região. Nosso papel como deputado aqui da região é estar presente no município, estar à disposição naquelas ações que dependem do governo do estado de São Paulo. Vocês dando presente, conversando com o prefeito, com o vereador, com as entidades, com as lideranças do município, você vive o que sente as dificuldades do município. E você tem que estar prospectando para ver de que forma você pode ser luto, né? Tem uma prioridade maior na área da saúde, tem uma prioridade maior na área da segurança, como nós tivemos agora ali no gabinete do prefeito Zé Ramiro, tem algumas demandas. Então a gente sai aqui com uma lição de cada. E aí tenta viabilizar, tenta ajudar, né? Isso é possível pela presença, pela parceria, por estar à disposição do município ao longo do mandato. Não é uma questão eleitoral, passar só em período de eleição. Mas estar ao longo dos quatro anos procurando ajudar, procurando ser útil. Então é isso que a gente tem feito em todos os municípios aqui. Eu acho bacana. Eu vou comentar uma história para o senhor, eu comentei com o Luizinho, com alguém. Só para constar, o deputado é assim o tempo inteiro, né? Ele é sereno assim, se é sério. O que ele está falando, que ele fez a lição de casa, depois vai procurar buscar resolver aquilo que foi demandado. Mas eu estava voltando com o meu filho recentemente de Sorocaba, meu filho mora lá, né? E eu fui com o outro filho meu, nós já estávamos voltando, João Gabriel. E eu recordo que no próximo nave, passando Itapetininga ali, nós éramos pela Raposo, o senhor estava dando uma entrevista em uma das rádios de Itapetininga. Que eu não recordo. Foi logo, não sei se antes ou depois, que a prefeita sairia do cargo de prefeito. Não sei nem o nome da prefeita. Mas eu recordo da sua entrevista, o jeito que o senhor coloca, a maneira que o senhor demanda, né? O senhor fala, eu faço uma certeza para quem te ouve que aquilo, dentro do possível, o senhor vai procurar cumprir. E era isso do jeito que o senhor estava falando. Eu não imagino como é que foi a reunião com o prefeito, né? Mas imagino que foi com a mesma serenidade. E eu sou testemunha, então, de 2017 a 2020, e antes até, de que o senhor cumpre mesmo aquilo que é possível, né? Temos vários fatos aqui, que comprovam isso na nossa região. Estou babando o ovo, né? Eu fiquei invejoso do Natanael, né? Ele quase chorou ali. E é bacana essa... Não vou chorar, Natanael, mas é bacana. Eu acho bacana a seriedade. Rapaz, o que tem de... Se eu não querer saber o que tem de deputado meia boca aqui, não puseram os títulos de cidadão para cada meia boca aqui, não puseram os irmãos. Você, eu sempre falo que você é maldoso. Para. Não vamos discutir. Deputado, a gente viu que você deu recentemente uma verba enorme para Santa Casa da Coituba, né? Teve uma ajuda boa lá. Eles compraram uma mamógrafa, que era uma demanda importante para melhorar o atendimento, principalmente na questão de câncer de mama, prevenção. E um recurso, compraram um mamógrafo e uma centrífuga que está sendo comprado para um hospital receber. E tem mais um recurso que eles pediram de uma mesa cirúrgica e um processador digital também. É, pediram na hora certa, foi na hora que a gente tinha a condição de encaminhar. Souberam pedir. É, souberam pedir. Tem que pedir com, assim, um conteúdo, com justificativa. E uma área tão importante que é a saúde pública, né? A saúde pública. Sempre que a gente pode melhorar a saúde, a gente tem que priorizar. A gente percebeu que você também ajudou muito a saúde de Itaí, né? Através de uma UTI, né? Tem que ter um equipamento para Santa Casa. É, dinheiro, dinheiro mesmo. Só que daí, por que eu não dei para Santa Casa de Itaí a mesma verba que eu dei para Santa Casa de Coituba? E a Santa Casa de Itaí não pode receber, né? É, tem algo. Eu não sei exatamente como é que está hoje, mas normalmente a gente tem procurado pedir e tem recebido muito pedido da área da prefeitura. Aqui também vai receber uma van, né? Sim, uma van. Uma van, uma ambulância da CMTI. CMTI, né? Que foi o pedido, que foi colocado aqui com prioridade. Assim, cada município tem naquele momento as suas prioridades. Então, a gente procura se colocar à disposição e atender o que naquele momento normalmente a cidade entende como prioridade. Então, é um trabalho permanente. É ajudar todos os municípios aqui na região. Sim, sim. E isso é importante. Esse é o trabalho do deputado, né? Como é o trabalho da cidade, através dos vereadores, como a Lauriane e outros vereadores, buscar tudo que o governo oferece, né? Todas as possibilidades. E ainda mais esse ano de abrir a borra lá, né? Lá é que vai dinheiro. É, então, é uma corrida por outro tempo, porque a partir de 2 de julho, agora, você começa a ter algumas limitações de convênio, de repasse de recurso, pelo período eleitoral, pela lei eleitoral. Sim. Então, agora é uma corrida para tentar viabilizar o que for possível até o dia 2 de julho. Tá. Depois a gente volta no assunto de verbas, mas só seguindo esse pensamento, né? Agora começam as eleições. 2 de outubro. 2 de outubro já começa o trabalho de eleições, né? Já dificulta a verba... A partir de 2 de julho, 90 dias, você começa a ter limitações de assinar novos convênios, de liberar novos recursos para as prefeituras. Tá. E como é que ficam esses nossos governos, da nossa região, sul-estado do estado de São Paulo, que a maioria são, hoje, né, do lado do PSDB, né, que está no comando, o lado da direita, né, que está no comando. Se acaso o MDB conseguir aí o governo do estado? É, o MDB que eu, pelo menos... Não, o MDB não, PT, pelo amor de Deus. Desculpa, desculpa. O erro grave da minha parte. É, é um processo democrático, né? Você tem as eleições exatamente para que a população possa escolher, no caso agora... Sim, é de uma democracia brasileira. Você é o presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. São cinco votos que o eleitor vai ter oportunidade de votar. E é um processo da democracia, né? Respeitar os resultados das eleições e procurar trabalhar para ajudar o Brasil, né? Ajudar os municípios, ajudar São Paulo e ajudar o Brasil. Eu sou da União Brasil. A União Brasil vai apoiar o atual governador, o Rodrigo Garcia. Mas o presidente da União Brasil diz que não vai apoiar, porque ele está apoiando... Vai entrar na chapa da Tévit. É, mas aí é um nível nacional, mas não foi discutido com a direção estadual. E aqui, a estadual aqui já tem compromisso. Inclusive, na propaganda política da União Brasil, já fala do Rodrigo Garcia. Então, logicamente, a gente vai trabalhar para que o Rodrigo Garcia possa ser eleito. Agora, a democracia é saber respeitar os resultados. Sim, é de respeitar os resultados e decisões, né? Eu tenho compromisso com a região, se eleito, nós vamos continuar trabalhando pela região, da mesma forma que a gente vai trabalhar nesse esmadá, e fazendo esse papel que a gente fez, independente de quem seja o presidente da república, de quem seja o governador. Compromisso com a região. Apesar da gente ter a expectativa e estarmos apoiando o atual governador Rodrigo Garcia, que tem feito um belo trabalho, tem ajudado muito os municípios. Graças a Deus que ele entrou e que saiu o Dório, né? É, o Rodrigo sempre foi um secretário. Na minha opinião. Na minha opinião. O Rodrigo tem uma história já de experiência política, de vivência política. Ele é mais sensível à questão política. Ele foi deputado estadual. Contrei com ele, então, verá. Contrei não. Andou no estado todo, foi presidente da Assembleia, foi deputado federal, foi secretário de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, secretário de Habitação, secretário de Governo, vice-governador e governador. Então, está ganhando uma experiência de gestão pública muito grande. E o Estado de São Paulo está caminhando bem, apesar de toda essa confusão, o PIB do Brasil ter crescido pouco, o PIB de São Paulo cresceu bem, São Paulo caminhou bem, atravessou bem o período de pandemia. Então, no meu modo de entender, é uma pessoa preparada. Pronta, pronta para assumir. Para assumir mesmo. Exatamente. Então, a gente tem essa expectativa em ser eleito e continuar trabalhando para ajudar aqui, não só Itaí, mas toda a região. Maravilha, eu sei que o senhor vai estar sempre disposto para isso. Eu vi esses dias atrás, foi o Silvio que me mandou, curioso, 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 né? Foi o que me mandou e eu achei muito legal. Como é que é? Conhece o prefeito? Pergunta, você responde? É, alguns prefeitos eram fazer umas perguntas difíceis. Vamos fazer umas perguntas sobre Itaí para você? Vamos fazer. Batendo, batendo, batendo. Uma que eu sei que você não vai saber. Já vou ter de frente. Qual é o santo faz o mesmo Itaí? Santo Antônio. Mas eu achei legal, né? Você fez com o campo, como é que é? Ribeirão Grande. Ribeirão Grande. Quais são as águas que banham o Itaí? Paranapanema. E? Errei. Não, senhor. Aqui tem mais, né? Tem mais. Um deles é o de Paranapanema. Sim. Mas a sua maior parte é pela represa de Urumirim. É, a represa de Urumirim. Paranapanema. É. E o Itacoalí. Nossa, uma pergunta para ele sobre Itaí. Não, eu ia perguntar quem tinha entorço do prefeito, nem vou. Não, porque o prefeito. Quem tinha um diretorço? Prefeito? É, prefeito. Qualquer um. Depende do eleitor. Não, mas eu posso fazer uma pergunta. Já que nós estamos no assunto, eu acho bacana isso aí. Tem que duplicar, né? Esse carteira, esse pego aí, né? Vai duplicar. Está previsto para o contrário de concessão. Até que ano? Se não me engano, é 2027, 2028. Tem um cronograma. Um cronograma que tem a obrigação contratual. Você sabe qual que é a piada, Itaí, na região nossa, irmão? A piada... Não, não. A piada serve. Pintou o asfalto, os funcionários da Arteires começaram a pintar, vai subir o pedágio. É, o mal da... O lado bom é o lado ruim, mas o lado ruim da concessão é o pedágio. Mas o lado bom é o investimento, que é o dinheiro privado. A estrada está conservada. É, é, é... Segurança, menos acidente, menos morte. Sim, com certeza, com certeza, né? Tem uma forma melhor... Mas assim, né? Assim, desde que a gente, que a Arteires assumiu, né? Não estou falando mal da empresa. Fez um bom trabalho, fica pelo apista, tudo, né? Só que montou um pedágio a menos de 60 quilômetros do outro, é isso? É, o Coronel Maceiro, né? É, montou aqui em Itaí, né? Poucos quilômetros daqui e outros poucos quilômetros do Coronel Maceiro. É... Mas a gente não vê uma... Como é que chama? Uma saída de pista, a gente não vê uma terceira via, a gente não vê nada. E as mortes continuam, continuam e continuam. Principalmente no trecho entre Itacoarituba e Itaí, né? E Itaí até o... O porto trecho. É até o início da Raposo, né? Porque a Raposo não, a Raposo a gente hoje já sente segurança para andar nela, né? Melhorou bem. Então, o que... Como que se cobra uma empresa para que resolva esse problema de imediato? Sabia, como o senhor acabou de falar, que a duplicação é para 27. 27 é o porto do estado de São Paulo e a Artesp fiscaliza o cumprimento contratual das concessões. Então, qualquer dúvida, a Artesp pode se acionar para, eventualmente, conferir se está sendo cumprido ou não. É um cronograma de ações, de responsabilidade, de investimento, que é o que foi objeto da concessão, quanto da concorrência pública. Então, nós vamos continuar reféns do que foi assinado lá atrás. Esse é um contrato, que é o que dá garantia para o estado e dá garantia para o emprego. Se, eventualmente, tiver alguma coisa que surja de novo, que tenha que fazer alguns ajustes, é possível fazer alguns aditivos contratuais, para incluir novos investimentos, novas ações, que, porventura, não esteja previsto originalmente no contrato. Então, o primeiro passo é saber exatamente o que está previsto contratualmente e, se, eventualmente, tiver alguma demanda, ser levado a Artesp para que isso seja estudado, algum possível ajuste contratual, algum aditivo contratual. Isso é possível, exemplo, de algumas outras concessões que já ocorreram casos nesse sentido. Então, a gente vai continuar com o mesmo problema, até que chegue o tempo de se resolver, segundo o contrato. Mas, em compensação, a gente tem aqui a Raposo, que foi feita uma solução quase que legal ali. A Raposo, do trecho de Itapetininga até Ourinhos, é um trecho que não está sob concessão. Eu, na época, era secretário de saneamento e recursos hídricos, e, toda vez que eu vim com o governador para a região, eu me lembrava, o governador a Raposo está muito bom. Mas o governador vinha de carro ou vinha de 4%? Vinha de carro. De vez em quando, vinha de maior partazinho que ele gosta, né? Você vinha de carro. Aí, eu sou da região, passava direto aqui. A gente vai primeiro que... Lembrava o governador, mas estava ruim a Raposo, estava morrendo gente, está dando segredo. Até que ele autorizou, aí foi feito com recursos do Tesouro do Estado, através do financiamento internacional. Foi o trecho de Itapetininga e Ourinhos, que foi quem passava na estrada antes e passa hoje, viu que mudou. Sim, realmente. Melhorou bastante. Muito bom. E ali é o Estado que está na mão do DR. Por isso que ali, nesse trecho, foi recuperado sem pedágio, que foi recurso via Tesouro do Estado. É só uma ressalva, só uma bacana, vamos falar. Primeiro, foram várias empresas, né? Foram oito lotes. Oito lotes. Mas o lote do trigo aqui da Raposo Tavares, até Pirajuda, está horrível. Está saindo placas. Nossa senhora, está horrível. Aí é o DR que tem que manter. Inclusive, já cheguei a formalizar essa reclamação, pedindo a violência do DR, porque aí não é concessão. Então, a estrada continua sob a gestão do DR. É o DR que tem que manter a estrada em boas condições. Ah, é? Volta para ele? Não, nunca saiu do DR porque o trecho de Itapetininga e Ourinhos nunca foi feito. Mas a conservação fica... Obrigação do DR, que cuida da estrada. Nossa, mas está demais, né? Porque o trecho aqui de Itaí até Itapetininga está bacana mesmo, viu? É, tudo DR. Aqui são duas diretorias do DR. A série e a outra que não é série. Uma é até Itapetininga e Pirajuda, é Itapetininga, e depois Pirajuda, é de Assis. Ainda no assunto estradas, nós temos aqui em Itaí a recuperação da Maricóvos, que pega lá de Paranapanema e vem até 258. E agora nós temos também a que vai sair de Assinal Usinas, né? Assinal Usinas. Que chamam Assinal Usinas, né? Ali tem muito pai e uma pouca criança, né? Tem muita gente falando que é pai. Eu sei, eu sei, eu sei de mãos documentais que o senhor foi um dos que trabalhou para aqui, pedindo também e brigando para que acontecesse. Mas são muito pais daquela estrada ali, não, deputado? O que acontece é o seguinte, o governo do estado lançou o programa de recuperação de vicinais, nova vicinais do estado. Eu, independente de se outros deputados pediam ou não, eu tinha a obrigação de pedir aquilo que os municípios achavam que era importante. E aí nós fizemos essa prospecção. Essa vicinal, Maricóvos, é 76 quilômetros. É 76 quilômetros. É 76 quilômetros. Não, é pequeno. A Raposa até a 258. Sim, sim, sim. Atravessa quatro municípios. Então a gente sempre brigou. Até Itapéba. É, ela atravessa Itapéba, Itacoaivaí, Paranapanema e Itaí. E o meu pedido foi para que ela fosse feita por inteiro. O governo do estado, não sei se outros pediram também ou não, pode ter pedido, acho que também é o papel de quem tem governos para visão, é sempre pedir. É, quanto mais pessoas pediram. Vai dando força. Mas acelera, né? E saiu o trecho de Paranapanema e o trecho de Itaí, o recabamento. Então, vai falar que eu consegui, eu posso ter ajudado. Se outros pediram também, é também de quem pediu. Assim como os prefeitos, os vereadores... E a estrada dos Bicudos? Oi? A nossa estrada dos Bicudos, a gente não é que está. A estrada dos Bicudos, deputado, é aquela demanda, aquele ofício que foi encaminhado na primeira reunião que nós tivemos com o senhor lá no seu gabinete. Que foi uma indicação da parte da vereadora Laureane, Coutinho e demais vereadores, inclusive que estiveram lá, que estiveram lá, o Tatu, o Marcelo, que é a ligação das usinas, é o anel viário para sair aqui. É para tirar o... Só para lembrar um pouquinho, o senhor, na época, são tantas coisas, tantas demandas que nós levamos para o deputado e ele está sempre pronto a nos receber lá. Só para... Que é um trecho de aproximadamente 4 quilômetros que vai desviar todo o trânsito da cidade, do centro da cidade, do centro da cidade, do centro da cidade, do centro da cidade. E a paramentação, né? Isso, a paramentação, isso mesmo, vai, já citamos o detalhe. Só aproveitando a sonda, eu sempre tenho curiosidade, deputado, e o senhor Manda, consegue explicar bem, os municípios não suportam conservar o vicinal. Grande maioria dos municípios tem dificuldade, porque são grandes extensões, por isso que de tempos em tempos, apesar de não ser obrigação do Estado, ela sabe, o último programa de vicinais foi no governo José Serra. O governo José Serra lançou um programa para ajudar os municípios e a nossa região, na época, recebeu várias vicinais de capiamento. O governo Alckmin, quando eu fui secretário, o governo Alckmin, logo no começo, o primeiro governo dele, o governo Serra tinha lançado um programa de pavimentação de vicinais, em 2009, e não conseguiu um financiamento com o Banco Mundial, na época, 3 bilhões de reais que ele estava negociando, não conseguiu fechar esse financiamento e saiu do governo sem conseguir fazer aquele problema que ele planejava implementar. Quando o governador Alckmin me convidou para ser secretário, apesar de não ser um assunto da secretaria, mas é um assunto de interesse como deputado da região, foi governador, tem as vicinais que ficaram aí, autorizadas pelo Serra, não saiu, tem alguma perspectiva de geologia de bom? É muito óbvio, primeiro nós vamos ter que cuidar das rodovias estaduais, que é a obrigação do Estado, e depois a gente vai pensar em, então, deu uma guinada, e passou o governo dele sem que ele tivesse conseguido implementar algum programa de vicinal. O governo, agora que está terminando, o Dória e o Rodrigo Garcia, eles lançaram esse programa de vicinais para ajudar os municípios. Por quê? Porque, como você falou, os municípios têm dificuldades de manter grandes distâncias. Vamos fazer um problema. É, portanto, o erro do nosso ex-prefeito aqui, antigo, que é o Pascoal, apesar de ter feito uma coisa muito boa para a cidade, que a gente parabeniza mesmo, que foi aqui a solução do riozinho aqui, que acabou com tudo, é o sistema de alagamento, drenagem, acabou com tudo, é o sistema de alagamento. Teve uma participação importantíssima. Sim, 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 você sabe disso. É, parabéns. Então, foi um espetáculo aquela obra. Mas daí ele caiu na burrice de pedir para o Estado o comando da vicinal Maricolas, passando para o município todo o comando. E o município nunca teve condições de tocar. São grandes extensões. A maioria dos municípios tem dificuldade para manter. Por isso que o Estado, de tempos em tempos, depende do governador, lança um programa para ajudar. E aí, essa prospecção, qual que é a vicinal mais importante de Itaí, qual que é a vicinal mais importante de Itaí, para tentar ajudar os municípios. E tem algumas estradas vicinais que é um absurdo. Você fala, por exemplo, de Itaporanga, de Barão de Antônio. Barão de Antônio tem aquela ligação de Itaporanga, até divisa com o Paraná e de Barão de Antônio. Isso, por Santo Antônio, por incrível que pareça, é vicinal. É vicinal. E na verdade, a rodovia é interestadual. Interestadual. Eu até fiz um processo dessas duas e mais algumas aqui para estadualizar. Aí, o grande drama da estadualização, como é uma questão patrimonial, as prefeituras teriam que ter documento, uma cerâmica, e não tem, porque é tudo feito lá atrás, feito de maneira informal. Então, existe, por exemplo, quando criaram novos municípios, uma vez em 1992, em 96, você tem município que era distrito da cidade certa, e você criou um novo município. Então, você tem ligação municipal, que continua sendo vicinal. Que é o caso de Tacuari Bahia, na região. Tacuari Bahia. A Saúl estava Tacuari Bahia e bom sucesso de Itarabá. Lá embaixo, é verdade mesmo. Barra do Chapéu, Itaó. Nova Campina. Nova Campina, exato. São todas vicinais, isso é na verdade, estradas que deveriam ser estaduais, são intermunicipais. Então, nessa área, tem muito a fazer. Deputado, eu queria trocar um assunto com o senhor aqui, antes de eu ditar aqui algumas das coisas que o senhor ofereceu para a nossa cidade de Itaí, embora eu seja itaiense de profissão itaporanguense de coisa e coisa e tal, é o seguinte, nós vamos ter eleição agora, estamos aí próximos a começar o ciclo eleitoral. Vamos ter presidencial, senador, governador, deputado federal e estadual. São cinco, né? E distritório em Brasília, só para cumprimentar. Só para enxergar um novo. Só para enxergar. Só para enxergar. Só para enxergar uma coisa aqui. Vai mudar tudo, né? Vai mudar. Não, não, sim. Não estou falando mudar. Vai mudar. Pode continuar o vice-presidente, mas vai mudar. É um novo mandato. É um novo mandato. E nós continuamos com o nosso mandato executivo e legislativo, certo? Se, por acaso, nós tivermos uma dança drástica no país de presidente, governador, os prefeitos e vereadores estão no caminho. Assim, eles têm uma ligação, eles têm um contato. Não vai ter um impacto muito grande tudo isso? E por que que não se estende um ano eleitoral, ou seja, lá para cima ou aqui para mais, para que junte toda eleição no mesmo ano? Qual a dificuldade se fazer uma eleição que se eleja presidente, governador, deputado federal, sábado, 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 sábado? É, eu acho que eleição de dois, dois anos tem esse envolvimento. Não, porque isso é melhor ver, né? E você começa a ter limitação. Por exemplo, nós temos um montão de coisa para ajudar os prefeitos e os municípios, mas daqui a pouco não podem fazer por causa da lei eleitoral. Né? Muda, aí muda, ou não, mas tudo bem, né? Já a lei eleitoral já proíbe. Já limita agora. Já limita. Daí, eu vou supor, nós estamos aqui com o Rodrigo Garcia, com o nosso Bolsonaro lá e tal. Daqui a pouco muda tudo. É um trabalho tudo de começar tudo de novo, negociação. Prever prioridade, prever os convênios. Aí, a hora que você acerta de novo, já muda o prefeito. Tem a eleição municipal, já tem limitação também. É, muito, muito picado. Não seria interessante uma eleição assim, todo mundo junto, assim, vamos fazer uma festa aqui, todo mundo vai, vai, vai? Não, se você juntar o que eu acho que seria uma coisa melhor, teria menos turbulência na gestão. E não seria mais barato no país? O governador e o presidente e os prefeitos começariam o mesmo tempo juntos. Juntos, juntos. Você poderia ter quatro anos. Tá certo com aquele que o gosto também tá pecado, mas... Você poderia até pensar numa data de cinco anos, seis anos, seis anos, seis anos seria ideal, né? Fazer, fazer, planejar. É, você fica com mais tempo de planejar, pode pensar um pouco mais a longo prazo. Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo, sabe? Uma outra coisa, por exemplo, você falando a questão do que eu acho que deveria passar, é um voto distrital. Muito bem, parabéns. O voto distrital, o que que acontece? Concordo. Você tem, por região, você elege os seus deputados. E o deputado que não trabalha bem, não se reelege mais. Não se reelege mais. Tá fora o contexto. E evita os paratidistas. Sim. O senhor mencionou que tem que equilibrar financeiramente um poder de investimento, né? O nome que se dá, politicamente, eu não sei. É graças a uma gestão que vem do mesmo partido ou graças à gestão de cada governador? É uma consequência de várias gestões. O Estado de São Paulo vem fazendo seus ajustes. Problemas sérios, nós vamos voltar lá no governo Mário Coppo, quando pegou o Estado de São Paulo quebrado, endividado, sem capacidade de investimento, teve que paralisar várias obras, teve que transferir patrimônio do Estado para o governo federal, o caso do Banesto, na época, o caso da CEAGESP, o caso da FEPASA, tudo que era do Estado foi transferido, foi dado com o pagamento de dívida do Estado junto à União. Isso nós estávamos voltando lá para 1995. Então, de lá para cá, o Estado vem tentando, enfim, o equilíbrio nas suas contas, com gestão mais responsável. Então, hoje a gente pode dizer que o Estado de São Paulo escolheu o fruto de várias gestões com responsabilidade fiscal. Nunca atrasou o salário do funcionário. Nós vimos vários Estados nesse período atrasando o salário do funcionário, não pagando o décimo terceiro em dia, com dificuldades para manter a máquina funcionando, falta de capacidade de investimento. A gente teve problemas sérios que aconteceram em vários Estados ao longo desses últimos tempos. O Estado de São Paulo, a gente pode dizer, lógico, com todos os aceitos, mas teve uma sequência de gestões com responsabilidade fiscal. O Estado de São Paulo está com suas contas em guia, está com todas as certidões adequadas e isso permite essa capacidade de investimento, essas ações de governo que tem feito. Conversa com os prefeitos, com os vereadores para ver quanta coisa o Estado tem feito, para ajudar os meus serviços e muitas dessas ações são decisões, não são obrigações, mas são deliberações porque tem uma capacidade boa de investimento fruto dessa sequência de boa gestão. Só para continuar, seria bacana se acontecesse a mesma coisa nos municípios, se é que é possível? Não. Porque se troque quem está com o chefe executivo, mas se mantém essa padronização, esse equilíbrio, não é? É, se você tem sequência de boas gestões, você também vai adotando os municípios de uma capacidade maior de investimento. Os municípios, na verdade, são muito penalizados pela injusta distribuição dos recursos públicos. Muito pouco, porque se a carga dos impostos que nós pagamos como cidadãos, fica muito pouco nos municípios. Os municípios têm algumas obrigações que engessam muito a execução da orçamentária. Você tem que gastar 25% com educação. Tem que gastar 15% com saúde. Dificilmente se encontra um município que gaste menos 25%, 30% com saúde de tudo. Você tem a folha de pagamento. Você tem o custeio da marca. Então, você vai sombendo o que sobra para os municípios de investir. É muito pouco. Então, precisa realmente de gestões bastante eficientes para que os municípios tenham um pouco de capacidade de investir. Deputado, só para alinhar, finalizando essa conversa, esse ponto da conversa, mas já para alinhar, acho que é o que o Luiz pretende falar agora. O senhor falou que o modelo ideal, o senhor é entusiasta, pelo que eu entendi, da questão do voto distrital. Houve-se aqui também um parêntese da questão daqueles paraquedistas. O que não é o caso do senhor. O senhor, mesmo a gente não tendo esse modelo distrital, a gente não tendo esse modelo distrital, mas o senhor já pratica esse modelo, na verdade. A gente já começou falando aqui da questão de todo o seu empenho, o trabalho, olhando a região como um todo. E essa parceria com o Itaí, com a região toda, tudo o que o senhor faz nesse contexto. Deputado presente. É, o deputado presente, o deputado presente. O Pedro Paulo pontuou, assim, se houver uma mudança da gestão, do que está hoje, digamos que as urnas, ou a população, o eleitor... Dite em uma mudança. Isso, dite em uma mudança. O que isso afetaria? O senhor falou assim, tem que rever tudo. A questão, os contratos, todos os convênios. Isso tudo vai ter que ser regraçado nos novos modelos, na nova gestão que vem. Mas, o que eu quero dizer, esse é o ponto crucial de termos um deputado, um representante da região junto ao governo. E a gente sabe que o senhor é um excelente interlocutor. O senhor tem uma facilidade muito grande junto ao governo, junto às instituições governamentais, às secretarias. Isso é um grande facilitador para a região, aqui, para nós, Itaí, especificamente. Então, assim, por mais que aconteça essa, entre aspas, cisão, se houver uma mudança de dois anos, aí tem mais dois anos de gestão municipal, e também do legislativo municipal. Mas, a gente, tendo um verdadeiro representante, um interlocutor, um verdadeiro representante, aquela pessoa que sempre esteve presente no município, na região, trabalhando na região, acho que isso facilitaria. Ou estou errado? Não, facilitaria. A região continuaria a ter sua representatividade. E aí, é uma questão de governabilidade. Independente de quem possa ser eleito, você tem que se compor, tem que conviver, tem que, independente dos votos do deputado, e aí o deputado tem que jogar o seu peso político a favor da região. A prioridade da minha atuação, enquanto deputado, é ajudar a região. Então, em cima disso, você encaixa a sua estratégia política, independente do governo que possa estar aí. Agora, o que seria ruim é a região não ter representação política. Ela fica por fim da fila. A merced de nada, né? Ela fica, mas deixa de ser prioridade, né? Ela vai por fim da fila. Então, eu acho que o primeiro passo é a região garantir que vai ter um representante junto à Sibeli-Litrativa de São Paulo. E, se por acaso vier a ser eleito, a região pode ter certeza que isso vai acontecer. Deputado, eu quero ler aqui algumas conquistas que o senhor conseguiu para a nossa região, especialmente para Itaí. Se tiver errado, erra ele lá. É o seguinte, é... Incubador e ventilador para a Santa Casa de Itaí. Verbo abarrecamento das ruas 15 de novembro, José Silveira Mello, Aristides Pires, José Primo de Macedo, Pedro Alexandre Pogassa. Verbo para a construção do centro e convivência para menores. Verbo para a área de saúde de Itaí. Verbo para a reforma e ampliação do estádio Abissaí de Almeida. Verbo para a compra de equipamentos de saúde. Verbo para a melhora de infraestrutura de Itaí. Programa Água é Vida de Ensenamento Rural. Verbo para a compra de urbano para transporte de pacientes. Verbo para a compra de ambulância. Recuperação da vicinal Maricolas. Recuperação e modernização da Raposo, da Valle, da Petirinha até o Anos. O senhor também me percebeu, embora não esteja aqui, para a colocação de Água Encanada no Barleta. O senhor esteve na Bíblia. Isso, não está aqui. Quem parou? Você parou. E para a região também o deputado. A Bíblia foi ajudado muito. A Paritua, por exemplo. Um valor enorme para a Santa Casa Municipal. É a Santa Casa do município. Coronel Maceiro também colaborou de forma extrema. Cardano de Itaporanga e Barão de Antonina. A Varé conseguiu autorização para a recuperação do projeto de aplicação da rodovia João Meidão de Varé, Castelo Branco. Enquanto o secretário de Ensenamento de Recursos Índicos conseguiu a recuperação da barragem do lago do outro palestado. Essas são algumas que ele especificou para mim, eu não tenho todas também. E a ampliação da Santa Casa, né? É que o senhor voltou. E a ampliação na frente. Então, em nome de toda a região, em nome de Itaí, eu agradeço ao deputado. Mas eu passo uma pergunta, deputado. A última pergunta que eu passo para o senhor vai encerrar o nosso podcast hoje. Embora, né? Mas eu quero que o senhor fale com uma desvoltura assim, que não com compromisso de deputado. Mas desvoltura. Por que que está aí ainda o MIT? Não, o MIT é uma conversão com o prefeito. Há um processo na Assembleia. E existe, quando foi aprovado... O que é MIT? Para quem está nos acompanhando, município de interesse turístico. Foram aprovados 140... Amapis, que é o que foi aprovado. Foi aprovado por lei. Então, já existem 70 instâncias turísticas e 140 municípios de interesse turístico. Para aprovar novos municípios do qual... Um dos projetos que estão andando é de Itaí. Precisa que a Assembleia aprove um aumento de municípios de interesse turístico. Já estão preenchidos 140. É que nem divisão de futebol. Já está preenchido... Estão falando palmeiras? Estão palmeiras. Então, Luiz, respondendo. Precisa, primeiro, que haja uma nova lei que aumente a quantidade de municípios de interesse turístico. Aumentar de 140 para 160, 170, 180 para poder aprovar novos municípios de interesse turístico. Então, não só Itaí, mas tem outros municípios que estão também com o projeto da Assembleia, aguardando uma futura ampliação do mundo de mitos no estado de São Paulo. Concordo plenamente, mas quanto que o deputado Edson de Bontes, a figura maravilhosa que esteve aqui com nós, participando do nosso podcast hoje, figura ímpar... Bom, de coração, adorei porque é palmeirense, tá? Obrigado, é uma língua. Quando que essa figura ímpar, esse palmeirense legal vai influenciar para que Itaí seja o índice? Não, já até conversei com o Nathanael sobre isso, com o prefeito, tem total apoio. Eu sinto de eu não ter apresentado o projeto, gostaria de ter apresentado, é que já existia lá na época do ex-deputado Sérgio Curiata. Foi o Curiata ou o Paul Caramês que apresentou o nome? Foi o Curiata. Curiata que ele estava lutando com o projeto. Foi Itaí, o Paul Caramês, e passou, agora o projeto. Então, o que precisa haver é um acordo das lideranças da CBN, tem que ser um projeto dessa envergadura, tem que ter um apoio à liderança, para que seja pautado e possa aumentar. Isso depende de uma discussão da Secretaria do Turismo, envolve a questão de recurso, mas é um assunto que está lá na tendência da Assembleia. Na ACJ, hoje está no jurídico da Golim, depois vai fazer o CJ. É, e o caso específico de Itaí. Mas antes, depois tem que aprovar o aumento também. O nome de espaço, né, de espaço. Maravilha. Deputado, um abraço especial, um agradecimento do fundo do coração. Foi legal, foi um papo excelente. Obrigado, Paulo. Valeu pela participação. Obrigado. Matanael, você, o cara. Silvio, obrigado. Obrigado. Obrigado por trazer essa pessoa maravilhosa aqui. E eu quero colocar o seguinte. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Beijos. Pessoal, obrigado por tudo, obrigado pela participação. Deputado, eu sei que você vai contribuir muito, muito com a gente. Vamos continuar. E está convidado com o feijão tropeiro. Opa. A próxima visita vai ser o feijão tropeiro. Aí, fechou com chave de ouro. Beijos. Meu povo, tchau. E aí, fechou com chave de ouro. 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 E aí, fechou com chave de ouro.